Música 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 É isso aí. 8 bagas de suga. 8 bagas de suga, eu gosto. 8 bagas de suga, eu gosto. Se tiver um bag de suga em cada pocket, você vai ficar muito baixo, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? É um pouco de suga. Espírito. É um pouco, é um pouco. Agora é um... ...é a trinta. É um... Eu vou pegar esse f****** aldo f****** nido de lá, mano. É um s****** barra. É um s****** barra. É um s****** barra, mano. Obrigado.